Olá, salve, salve! Começando a edição desta terça-feira do Estação Cultura, aqui pela TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini, chegando até a tua TV ou dispositivo móvel, através do nosso sinal digital e também pelo site tve.com.br. E no programa de hoje, a gente conversa sobre dois espetáculos teatrais em cartaz em Porto Alegre, TED, O Amor Não É Para Amadores e Manual Prático da Mulher Moderna. Ainda recebemos o músico e compositor Antônio Villarroa, que apresenta o show Trilhas Sonoras, hoje à noite, no barco Cisne Branco. Daqui a pouco, nós escutamos algumas das músicas que fazem parte dessa apresentação, mas nós começamos com o teatro, falando sobre uma das atrações desse finalzinho do Porto Verão Alegre, vai chegando à sua reta final no ano de 2018. O espetáculo é TED, O Amor Não É Para Amadores ou Não É Para Amadores? Pois é, essa é a questão. Não É Para Amadores, que está em cartaz a partir de hoje no Teatro Renascença e tem direção e texto do Bob Bales, que está aqui conosco, e a atuação José Henrique Ligabui, que também é nosso convidado. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Mais uma vez, né, Bob? Super legal estar aqui, né, a TV é a grande empresa de comunicação que a gente tem no Rio Grande do Sul e a gente tem o maior orgulho de estar aqui e esse espaço é muito importante para nós, os artistas. Bom, o espaço que a gente faz também com amor, mas o amor do TED é outro amor, aquele amor romântico e as suas formas ou a sua... tentando dizer, tirando, fazendo uma fórmula do amor, essa é uma ideia, assim, desmembrar isso? Não chega a ser uma fórmula, a gente faz... A peça é inspirada nos TED Talks, né, que são aqueles vídeos muito vistos na internet, que são palestras curtas, no caso da nossa é mais longa, né? Mas o Bob escreveu esse texto incrível, que a plateia gosta, assim, se identifica muito, que o palestrante começa aí a falar sobre o amor e começa a se perder nas suas histórias. Então, ele fala que não existe uma receita para o amor, né, na verdade. Porém, a gente tem, de uma maneira filosófica, como poder passar por certas situações que a gente se coloca, né, às vezes, no amor... Na verdade, existe o amor maduro e o imaturo, e é esse o grande questionamento que o personagem começa a abordar durante o espetáculo. Ele levou um pé na bunda da esposa, da mulher, e no mesmo pé na bunda, ele perdeu duas pessoas importantes, a mulher e o melhor amigo. Então, ele faz uma análise sobre o que é o amor, utilizando os grandes filósofos, os grandes pensadores. Inclusive, a gente fala de Platão, a gente fala de Alain de Buton, que é mais atual. Schopenhauer. E, assim, a gente vai tentando descobrir o que é o amor e por que as pessoas, quando é perguntado, você é uma pessoa feliz, a pessoa, se ela está bem num relacionamento, ela diz que sim. Então, essa é a importância que o amor tem na vida das pessoas. É um espetáculo que é uma comédia, as pessoas se divertem muito, ainda mais hoje, que a gente vai ter um ator que está com soluço há dois dias, que é uma coisa que eu nunca vi na vida, uma pessoa com soluço há dois dias. Eu nem estou dando para anotar. Mas esse é o mote, assim, do espetáculo. E as pessoas se identificam muito. A gente já fez a peça em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis. E é tão engraçado que eu recebo mensagens aí, ah, é a minha história, é a minha história. Então, essa identificação é o grande segredo. E a gente, assim, tem uma parceria de luxo, que é a trilha do Ney Lisboa, né? Então, é um espetáculo muito sensível e com muito humor, né? E foi o Ney que nos mostrou que era uma comédia, né? Isso. Porque a gente ficou meses, eu e ele, texto do Bob, mas a gente criou junto, assim, teve uma colaboração criativa. E a gente criou com muito drama, assim, falando sobre amor. A gente achou que era um drama, né? As questões filosóficas do amor. Filosóficas e tal. Existenciais. Aí a gente chamou o Ney Lisboa para o ensaio. Foi o primeiro a ver o ensaio, né? E o Ney é super quieto, né? E tal. Aí, quando veio, a gente começou a fazer aí no meio... Mas, opa! Aí ele... É muito engraçado. É trágico, mas é engraçado. A gente descobriu que era uma comédia daí. Mas é isso. E é tão interessante, né? Porque daí tem questões, assim, que a gente trata a fundo, né? O dinheiro traz felicidade, né? Por que a gente se apaixona por uma determinada pessoa, mesmo sabendo que aquela pessoa vai estragar a nossa vida? Entendeu? Mas por que a gente se apaixona pelas pessoas erradas, geralmente? E aí a gente vai abordando muito o que os filósofos falam. E a gente acaba percebendo que nem as grandes mentes, né? Que já passaram pelo universo, por esse mundo, elas não conseguem definir exatamente o que é o amor. E aí a grande pergunta, o amor, afinal, é para os amadores ou não é? Na realidade, é para as pessoas saírem com mais dúvidas e questionamentos da peça. Eles refletirem sobre os seus modos, as suas maneiras de amar, que, de uma certa forma, é universal. Tu também está, Porto Alegre, aproveitando também de essa ida entre Rio de Janeiro e Porto Alegre, entre uma soluçada e outra, para gravar o Raya 4, o longa do Emiliano, né? Sim, o primeiro longa do Emiliano. A gente está fazendo aí com um grupo de atores adolescentes, que não eram atores, foram treinados e estão arrasando. A brilha, a protagonista. O filme está muito legal, o Emiliano... Emiliano Cunha. Emiliano Cunha, um cara incrível, um diretor incrível, muito sensível, muito atencioso, que tem uma linguagem muito forte nos filmes dele. Eu gosto muito de diretores novos, assim, que se arriscam também a ter uma linguagem. Ele faz com maestria. Daqui a pouco, não sei se esse ano, ano que vem, estreia. Acho que é para o ano que vem, talvez. Esse ano deve estrear o Legalidade. O Legalidade que tu fez, o Legalidade que tu também estivesse aqui. O Zé Cabrito, a direção do Zé Cabrito. Isso, que vai ser um filmão também, com a Cleo, com a Letícia Sabatella, Fernando Alves Pinto, o Léo também faz o Brizó. E a gente está agora no finalzinho. O Leonardo Machado. Leonardo Machado, o Leonardo Machado. E a gente agora está no finalzinho do Raya 4, junto, inclusive, quarta, eu vou falar mais baixinho, por causa da minha voz também tocou um pouco. Quarta-feira eu tenho a última diária do Raya 4 e o Ted junto. Termino essa jornada de janeiro que eu passei aí, que eu adoro ficar em Porto Alegre também. É muito bom quando tem trabalho aqui, que eu já vejo a família, vejo os amigos, fico com o Bob lá na casa dele. O José Henrique mora no Rio já há alguns anos, né? Quando ele me procura para a gente fazer o Ted, ele estava no Rio e... Tinha terminado a novela e queria montar o monólogo. Aí eu nem se conhecia, né? Porque eu achei o Bob no Facebook, assim, fui lá, quero fazer o monólogo. E aí pintou teu primeiro monólogo. Então, fazer aqui, lembrar o pessoal que fazia o convite, então, Ted, o amor não é para amadores. Primeiro monólogo do José Henrique, em palco, mas tem, Tractanas Tecnológicas, tem uma série de coisas. De hoje, à quinta-feira, 21 horas, ou seja, às 9 horas da noite, no Teatro Renascença, no Centro Municipal de Cultura, da Avenida Érico Veríssimo, 307. Eu quero agradecer a presença de vocês, seja bem-vindo à Estação Cultura. Muito obrigado. Muito legal estar aqui. Certo, até a próxima. E o Antônio Villarroa já está ali com o seu violão, porque a gente segue com a música do Antônio Villarroa, que se apresenta hoje no Barco Cisne Branco, mostrando o show Trilhas Sonoras, e a parte dessas trilhas sonoras que a gente escuta agora. Contigo. O Antônio Villarroa já está ali com a música do Antônio Villarroa já está ali com a música do Antônio Villarroa. Eu tô de ouro em você, tá tudo em cima, ninguém falou de amor, rolou um clima, mas não me leve a mal, Não quero ver quem tem razão, sou movido a paixão, roupas jogadas pelo chão, sexo, amor, traição, O sol caindo no Leblon, não, não diga nada Deixa esse filme rodar Deixa essa estrela brilhar Eu sei que sempre vale a pena Outra cena de cinema acontecer Deixa esse filme rodar Bom, o Antônio Villarroa continua conosco mostrando suas trilhas sonoras, né? O show que acontece hoje à noite no Barco Cisne Branco, daqui a pouco a gente fala mais e escuta mais músicas. Bom, entre as últimas atrações do Porto Verão Alegre deste ano, nós destacamos pra ti agora o Manual Prático da Mulher Moderna, que volta a cartaz hoje no Centro Cultural da Santa Casa, quem nos dá os detalhes da peça e da trajetória do espetáculo, dirigido por Pátio Secato, é o ator Rafael Albuquerque, que está aqui conosco 15 anos já em cartaz, o Manual Prático, né? 15 anos, nós somos a... as meninas são a segunda geração das doutoras e eu sou o terceiro homem que faz a peça, então estamos aí 15 anos, bastante tempo já, acho que já dá pra dizer que é um clássico já da comédia gaúcha, estamos aí pra mais um Porto Verão Alegre. Não, e é interessante que a gente já tem conversado aqui em outros momentos, principalmente dos espetáculos há bastante tempo em cartaz, que as coisas mudam, as questões às vezes mudam muito pertinentemente e também o público muda, né? É interessante quando mudam também os atores, né? Cara, sim, acho que cada um traz uma energia nova, né? A arte também é movida a essa energia pessoal que cada artista traz e realmente, no ano passado, entrou a menina nova, a Carla, né? Que entrou substituindo a Lu e ela já trouxe piadas novas, já trouxe outras formas de fazer a personagem, então isso é muito importante, ao mesmo tempo que a gente se instiga também a fazer outras coisas, né? Essa vitalidade que ela trouxe e a gente, ah, vamos fazer também outras coisas novas. E, claro, a peça já tem um esqueleto já preparado, mas a gente sempre pega algumas coisas que estão mais em evidência, que estão aí no inconsciente coletivo, e a gente tenta achar uma brecha ali no texto para colocar aí uma piadinha a mais. Sempre é importante colocar, sim. Bom, e atualizando o humor nesse momento, assim, de protagonismo, de uma série de coisas, de representatividade, é uma peça que fala muito sobre as mulheres, como é que esse personagem masculino se enquadra nessa coisa toda? É, cara, é assim, o título, né, Manual Prática, as pessoas dizem, ah, mas só as mulheres vão gostar, pelo contrário, cara. Então, assim, os homens que vão, assim, se identificam muito, porque aparece a figura, vamos chamar de figura masculina da sociedade. Então, aparece o marido, aparece aquele chefe chato, aparece o professor da academia. Então, aparece o marido mais velho, o marido mais novo, o pai de família mais novinho, que está com um neném recém-chegado em casa. Então, os homens veem aquilo e se identifiquem, e é sempre uma crítica, assim, muito bem-humorada, mas não deixa de ser uma crítica também a todas essas nuances da nossa sociedade, assim, né, principalmente essas revistas que querem ensinar as mulheres como viver, né, trazem uma, como se fosse uma receita de bolo ali, a receita de uma felicidade, né. Então, e a gente vê que não é assim. E impressionante, cara, é que o texto foi escrito há 15 anos atrás, só que parece que foi escrito semana passada, assim, porque as questões são as mesmas. Se tu pega essas revistas de 15 anos atrás, a mulher ainda quer ser magra, ainda quer ser corpo de top model, assim, ainda quer ser bem-sucedida, todas as cobranças, né, que a mulher recebe, assim, nessa sociedade. Então, ela tem que ser bem-sucedida no trabalho, tem que ser uma boa mãe, ela tem que amar seus filhos, obrigatoriamente, ela tem que ser uma boa esposa, né. Então, todas essas cobranças que a gente faz, que a sociedade impõe, essas mulheres, né, a gente mostra isso no teatro de uma maneira crítica, mas muito engraçada, muito bom humor. Você viu o dilema dessas doutoras em explicar como ser uma boa mãe profissional, mulher, mãe profissional, bonita e magra. Exatamente, são essas questões, assim. Então, claro, de uma maneira... É uma crítica, uma crítica a todas essas cobranças que tu falou, mas sempre de uma maneira mais leve, assim, bem-humorada, assim, com as doutoras dando toda essa questão teórica, psicológica, teórica, de como elas devem se comportar. E aí que o Alex, que é o meu personagem, o nosso assistente, o assistente da peça, entra para encenar essas cenas cotidianas, assim, para mostrar para a plateia como é que se deve proceder nessas... E ele acaba exemplificando essa parte masculina. Isso, exatamente. Ele faz todos os personagens masculinos, todos os que eu já falei anteriormente, ele mostra ali um estereotipado, assim, né, essa figura masculina estereotipada, assim, mostra em cima do palco. Bom, e no finalzinho da programação do Porto Verão Alegre, que já é um festival que tem essa característica de ter peças leves e que tem ampliado o leque, mas, mais uma vez, vocês dentro desse espectro, né, tipo, de peças mais propícias, mais leves para o verão, para essa coisa mais carregada, né, então, fechando a temporada do Porto Verão Alegre mais uma vez, né. Exatamente, uma semaninha pré-carnaval aí, então, ainda tem tempo de as pessoas irem ao teatro e como o Porto Verão Alegre já criou essa cultura, né, as pessoas já esperam janeiro e fevereiro para se atualizar, as peças, de repente, que não viram durante o ano, tem o Porto Verão para realmente ver e assistir e nos teatros muito bons, agora eles estão todos equipados, aquele drama que a gente estava falando do ar-condicionado. E aí, eu falei, eu vi no momento atrás, que o Renascença não tinha ar-condicionado. Não tinha mais ar-condicionado, hoje em dia todos os teatros estão equipados com ar-condicionado e lá na Santa Casa é um teatro excelente, tem estacionamento e de fácil localização também, e a gente deixa o convite aí para as pessoas para ir lá nos prestigiar. Pô, então, reforçando o convite, né, de hoje, a quinta-feira, terça, quarta e quinta, nove horas da noite, ali no Teatro da Santa Casa, Avenida Independência, número 75. A gente acabou de falar também de uma outra peça dentro da programação do Porto Verão Alegre. Quem for a uma e quiser comparecer a outra, também pode, na bilheteria de um, comprar ingresso antecipado para o outro espetáculo, né, que o Porto Verão Alegre tem essa função esse ano de tu poder comprar na bilheteria de qualquer um dos espetáculos o ingresso antecipado com desconto para outro espetáculo. Isso aí. Certo, Rafael? Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Bom espetáculo, boa temporada. Obrigado. E a gente vai para o intervalo bem rápido e a gente volta escutando um pouco mais da música do Antônio Villarroa. Já voltamos, é rapidinho. Faça a sua parte. Use bem a água. Junte uma boa quantidade de louça suja para lavar tudo de uma vez. Coloque panelas e itens mais sujos de molho, assim vai usar menos água no chave. Na hora de ensabuar, não esqueça de fechar a torneira. E enxague toda a louça junta. Isso reduz bastante o consumo de água. Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. Saiba mais nas redes sociais do Fórum. Especial Cássia Ehler a bordo. Venha curtir o pôr do sol do Guaíba ao som da banda Os Ehlers num agradável happy hour no barco Cisne Branco. 17 de fevereiro, das 18h às 20h. Ingressos no local por R$ 40,00. Eu tenho uma novidade para todas as gaúchas e gaúchos. É com muito prazer que eu anuncio a todos vocês que o Sem Censura está de volta aqui na TVA. Meu nome é Vera Barroso e eu convido todos a passarem as tardes comigo e com convidados para lá de especiagem. Hoje, 5 da tarde, sem censura ao vivo, em todo o Rio Grande. Nós estamos esperando vocês. VENTOS MIGRAÇÕES Pelo que leva, pelo que traz. E o vento sempre é uma fascinação. Vidas em movimento. O vai e vem de pessoas que saíram do interior e tentaram a sorte nas grandes cidades do sul do Brasil. Histórias mostradas na série de documentários VENTOSUL. Um novo episódio, todas as quartas, às 11 da noite, aqui no DOC TVA. Estação Cultura é de volta e seguimos ouvindo o Antônio Villarroa, que apresenta hoje, a partir das 7 da noite, o show Trilhas Sonoras. Contigo. Eu sou o fogo que arde em teu pé Sou o água que mata teu ser O castelo, a torre eu sou A espada que guarda a calda Alto o ar que respiro eu E a luz da luna no mar A garganta que ansio mojar E temo a rogar de amor E quais deseos Que me vas a dar Dices tu, mi tesouro Basta com mirá-lo E tu, mi tesouro E tu, mi tesouro E tu, mi tesouro Para quem quiser unir a paisagem do Guaíba ao som de trilhas de filmes e peças, a ocasião é hoje, a partir das 7 da noite, no barco Cisne Branco, que terá como atração o Antônio Villarroa com o show Trilhas Sonoras. Algumas trilhas compostas por ti, trilhas pesquisadas, como é que tá acontecendo? É, na verdade a maior parte do repertório são músicas minhas, né? São 16 músicas dessas 16, 13 minhas e 13, uma delas, três, uma delas é o Tuyo, né? Essa música do Rodrigo Amarante, foi trilha da minissérie Narcos. Tem Bye Bye Brasil, né? Do Chico Buarque e Roberto Menescal. E Moulin de Monquer, que é do Michel Legrin. É a primeira que você tocou lá, no primeiro bloco lá. Sexo, Amor e Traição, foi tema de um filme, Sexo, Amor e Traição, do Jorge Fernando. É uma música minha com um carioca chamado Eugênio Dali. E esse recorte, você já fizeste o Cisne Branco ali, aquela paisagem ali, em outras ocasiões, e agora pintou a ideia de fazer, mas esse recorte, você buscou por quê? Você buscou porque já tem muitas trilhas, mas a ideia de fazer justamente por trilhas, por quê? Não, na verdade, assim, esse show eu estreei, ele em dezembro, né? Eu estreei em dezembro em outro lugar, não foi no Cisne. O Cisne é demais, né? É um dos melhores palcos de Porto Alegre atualmente, porque ele já conta com um cenário natural maravilhoso, assim, a história já é muito boa. Inclusive, meu amigo detetive ficou me devendo uma visita, dessa vez tu vai, hein? Então, é muito legal, assim, mesmo, fiz shows até mesmo no inverno, que é dentro do barco, também é bacana, porque o astral é muito bom, né? Mas, assim, com o tempo bom, no verão é melhor ainda, porque a gente pega o Porto Sol, o barco sai às 19 horas e vai navegando pelo Guaíba no horário do Porto Sol. Quando está ventando, a gente entra pelo Delta do Jacuí, que é linda a paisagem também, mas esse show eu tinha estreado em função de que eu estava fazendo um levantamento, assim, da minha carreira, das coisas que tinham sido gravadas e tal, o Juarez Fonseca, né? O jornalista que também fez um levantamento e a gente viu que eu sou o compositor gaúcho mais gravado de todos os tempos, mais que o Lupicino, inclusive. Até hoje foram 104 intérpretes intérpretes entre brasileiros, americanos, africanos, italianos, franceses, argentinos, gente de várias partes do mundo, né? E são mais de 300 gravações por outros artistas, além das minhas gravações, né? Sem contar que tu está ainda em ativa. É, ainda estou em atividade, eu sigo fazendo, né? Então, assim, tem de A a Z, só falta a letra K. Só faltou, sei lá, A Kelly Keigh era bom. Mas o... Aí eu fazendo esse levantamento, eu vi também a coisa das trilhas, né? Foram sete filmes brasileiros, um filme americano, 22 novelas, eu acho, nacionais, né? Uma minissérie americana, um documentário americano, vários curtas em vídeo, muitas peças de teatro, peças de teatro e de dança, então nem sei quantas são, é um monte. Daí eu resolvi fazer o show em cima desse repertório. Só que eu estava, na época, assistindo Narcos, né? Então, eu já quis botar de cara essa música do Rodrigo Amarante, porque ela me tocou profundamente, eu nem me dei conta que era de um brasileiro. Eu achei que era de um colombiano. E depois que eu fui me dar conta que o acento, eu disse, pô, que acento estranho esse espanhol, né? Será que o colombiano tem esse acento que eu não conheço? A pronúncia, né? Aí eu fui ver, que era o próprio Rodrigo Amarante cantando. Ele cantou, compôs com muita propriedade aquilo. E dali já emendei, assim, coisas que eu estava afim de fazer. Esse Moulin de Monquer do... do Michel Legrand, que até eu não disse, mas eu vou dar só uma palinha, porque é tão bom isso, assim. Música Como um piel que l'onjete, jete, 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 jete... E que deixe derrière ela Des milhares de ronde en l'eau Como manéjar de lune Avec ses chevaux d'étoiles Como un anneau de sature Un ballon de carnaval Como os léchemins de ronde Que font sin cesser les airs Des voyages autour du monde Un tourne-sort de sa fleira Te fedi tu né tu non Tu l'é mon land de mon coeur Essa aí foi o lado intérprete à vontade De cantar e de tocar que falou mais alto Exatamente, e eu tenho gostado disso Porque eu sempre fui mais visto Na verdade a partir de que a Ana Carolina gravou Garganta e tô saindo duas músicas Que foram sucesso no disco dela E a partir dali vieram pessoas me procurarem O Ivalinhos foi o primeiro Depois a Maria Bethânia Teve Gal Costa, Martinari, Luciana Mello Um monte de gente E eu fiquei meio com burro na sombra Assim como o compositor brasileiro da hora Assim mesmo não só aqui Assim mas no Rio rolava esse papo Assim a bola da vez Esse cara e tal não sei o que Eu fiquei meio assim E não me esmerei tanto na minha carreira Como intérprete né E de uns tempos pra cá Eu comecei a gostar de cantar Porque eu comecei cantando na noite Comecei a minha profissão mesmo Cantando em bar E cantava músicas Do repertório nacional principalmente O Djavan que tava surgindo na época Clube de esquina e tal E aí então Eu agora retomando essa coisa De talvez até Não sei se disco Porque nem se fala mais em disco Mas eu tenho vontade de fazer um disco Só cantando músicas de outros autores também Pô seria interessante hein O momento do Dar um tempo Do autor Virando intérprete Voltando a ser intérprete E gravando Eu posso Seria muito curioso Seria interessante Então Esse show aí Lembrando que É o Cisne Branco né O pessoal Pode chegar mais cedo Pra embarcar Porque depois de determinado horário Não adianta chegar Ali não adianta chegar atrasado Porque o barco já saiu Literalmente Tu perde o barco Então as 19 horas Hoje No Cisne Branco A entrada Fica ali pela Mauá E as informações Pelo fone Que vai aparecer Aí na tela A partir das 19 horas Então de hoje Show Trilhas sonoras Com o Antônio Villarroa Totonho Antônio Obrigado Pela presença Mais uma vez aqui Vou dar o crédito Dos meus colegas de trabalho Vão estar comigo Marquinhos Fê na bateria Lucas Isvael no baixo E Pertagliene de guitarra Certo E com mais uma música Desse repertório A gente encerra O Estação Cultura de hoje E te espero amanhã À uma e meia da tarde Ao vivo Aqui na TV Tchau, tchau Tudo agora está no seu lugar O universo até parece conspirar Pra que não seja em vão Tanto tempo esperando esse amor Sim, parece até que nada em nós mudou Tanta coisa a gente inventou Tanta coisa a gente inventou Pra chegar afinal Onde sempre eu te quis ver Chega Paixões que eu vivi Como se fossem uma A tua espera sempre foi assim Contratos feitos com o tempo Amores são sempre possíveis Sim Tudo agora está no seu lugar O universo até parece conspirar Pra que não seja em vão Tanto tempo Tanto tempo esperando esse amor Sim Parece até que nada em nós mudou Tanta coisa a gente inventou Pra chegar afinal Onde sempre eu te quis ver Chega Paixões que eu vivi Como se fossem uma A tua espera sempre foi assim Contratos feitos com o tempo Amores são sempre possíveis Sim Está sim Ose Ose Ose